Música Bom dia galera Seja muito bem vindo ao canal Mundo da Pesta NG Mais um vídeo iniciando aí Uma barragem nova que nós veio aqui conhecer Mais uma vez meu amigo Ed Hoje sai peixe Ed Hoje sai peixe Galera eu vou postar um vídeo aí Vai ser pequenininho Provavelmente eu devo pôr ele junto com esse outro Que eu tô fazendo hoje Nós fomos em uma outra barragem Foi antes de ontem né Só que não pegamos nada Só uns peixinhos pequenininhos Pra ser lambari lá Lá é muito ruim Mas ficou legal o lugar é bonito E aí eu vou postar junto também Tartralha aí Nós estamos aqui tomando um cafezinho Aqui dizem que tem carpa Tem o cigã Que é o mesmo Black Bear do Brasil Tem um peixinho chamado Belete Também que parece o lambari nosso lá No Brasil E tem o famoso Lúcio Pesca Que nós veio atrás Estamos doidos já uns dias Querem pegar esse peixe Acho que é um peixe bom de briga Vamos ver se sai ele aí hoje Movimentação na água Tá tendo demais Não sei se tá dando pra pegar a câmera Tá dando pra filmar aí Muito peixe pulando Muito peixe movimentando a água aqui E é isso aí galera Acompanha a gente E vamos jogar linha na água Vamos ver se sai alguma coisa É, pega Galera Peixinho igual o lambari O belete que eles falam aí É só jogar Só enquanto cai na água Fica olhando Só porque eu falei Sumiu Olha Olha Tirei da boca ali Olha lá galera Olha Mano Agora eles estão vendo Um anzol Olha O que tu falou Vou lá fazer Fazer o que? Armar outro Olha lá galera Já tá correndo a boca lá Aí galera Olha Um anzol Olha o outro Olha gente Os maiores Tá lá na frente Aí galera Esse aqui é o famoso belete Que eles falam aí Parece o lambari Mesmo do Brasil Ó Feixe grande Batendo aí Tá bom Tá bom Tá bom É Tirei 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 Amém. 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 Ó, galera. É um até do outro, velho. Vou deixar aqui pra você pegar. Já a isca deixa armado lá. E aí, galera, vou... Galera, peguei um hostigão, galera. Ninguém vai acreditar. Uou! Que top, mano. E o bicho é bravo mesmo. Esse é o tireiro, né, galera. Ih, 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 ih. Aí, Ed. Galerinha, hostigãozinho. É isso que eu tô falando, Norma. É disso que eu tô falando. E estava com fome, hein. Não é muito grande. Não deu pra pisgar, galera. Que é o primeiro ataque. Não deu pra filmar, desculpa. É a emoção do pescador. Foi o primeiro ataque. Então, não deu pra filmar. O ataque. Mas, agora, já vou deixar ligado. Que eu tô vendo que estão... Que estão ativos. Deixa eu liberar ele aqui. Aí, galera. O chigãozinho já é bom, ó. Coisa mais linda, gente. Não pode matar um peixe desse, não, galera. Isso cresce muito ainda. Isso aí. Segue a gente aí. Continua. E vamos, vamos. Vamos que vamos. Vamos liberar ele aqui. Muito bonito. Vou tirar uma foto com ele aqui. E vou liberar o bichinho. Acompanha a gente. Que agora eu vou ver se eu filmo uma tarde. Aí, galera. Vamos fazer a liberação dele. É o que eu falo, velho. Muita gente fala aí no canal. Ah, que você tem que ter uma amostra mais cara. Ah, que você tem que ter... Cara. Se o peixe estiver ativo. Ele pega. Ele é um peixe pedrelador, mano. Aonde passar isso que ele vai pegar. Vamos liberar ele aqui. É alto. Eu vou ter que jogar, viu, galera. Boita vida. Top demais. Vamos ver se nós pegamos maior. Se Deus quiser, vai sair. E é isso aí, galera. Esqueci a isquinha que eu estou usando essa aqui. Minha água. É a isquinha da China? É a isquinha da China. Mas pega, galera. Esse povo tem que parar com essas bobeiras. De gastar 20 euros aí. 90 reais. Praticamente 100 reais numa isca. Você pega essa aqui, ó. Acabei de tirar um peixe. Prova que pega. Numa isquinha. Sabe quanto custou esse aqui? 3 euros. Vai dar mais ou menos 10 a 12 reais no Brasil. E aí? Fazendo festa. E tá um batendo ali, ó. Vamos lá atrás dele. Aí, galera. Vou jogar. Vou jogar lá. Deixa filmando. Vamos ver se vai sair algum. E aí bateu bonito, galera. Foi bom demais. Esse vem mais um. Eu não lembro se eu tava trabalhando com ela mais lento ou rápido. E aí, ó. Oh, não vou ser legal. vem atrás um menor que a isca vamos tirar mais, vamos tirar mais tem um tem mais e aqui é bom que eles já estão de um bom tamanho se não estiver quente vai dar muito peixe aqui aqui esse peixe está mais profundo vamos lá peguei um grande ao vivo galera isso é bom soltou caraca abriu a garateia eita porra aqui tem peixe com força olha o que fez com a garateia tirou o capim aqui para vocês verem devia ter trocado essa garateia troquei de todas só dessa isca aqui não olha o que fez porra vamos jogar ela de novo tenta fechar ela aqui e vou jogar ela de novo e a frição estava aberta vou pegar a outra a isquinha está dando resultado eu tinha que ter trocado essa garateia é demônio tá bom não era para ser vamos lá vamos jogar lá e pegar a outra eu acho que você filmou isso eita caralho era um peixe bom e esse não volta foi ferrado mais uma carpinha nova é essa se não tiver no garrancha é grande é grande? essa é boa nossa grande essa é boa está brigando a frição está besta? não porque é o mulinete estragado não posso abrir não não posso abrir vai na manhinha não posso não passa para cá para pegar a linha não mano por causa do garrancha já agachou já está aí? tá passa para cá vai aí vai forçando ela para cima vai pegar a linha é não você está aqui já está vendo ela? eu não vi ela ainda é boa vai levantar mostra que caçou boa ela foi caçou garrancha pegou minha vou tirar dessa linha aqui pode ir pode ir não falta não se não nós vamos lá o carro foi boa passa para lá agora isso claro está bom na pesca agora vai levando ela para cá aí pegou pegou também? ah pegou na linha boa merda não está contra transportou vai atrás dela já deu o frito essa deu briga viu maluco as capas aqui é melhor que a de montar gel para brigar e agora você vai puxar essa aí? está agarrada vai quebrar ponto essa vara pega ela lá saiu pula não pula não aproveita que você está de chinelo pega 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 pula pula e pega foi embora já foi pia se eu falei para você não forçar você forçou para cima a linha não aguenta não olha o mais boa sorte você está fazendo a honra o molequezinho júnior não deixa eu pegar essa linha não não vou deixar não nossa velho essa bicha é boa 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 mesmo mesmo está tomando linha aqui não dá para ouvir com o molequezinho velho não olha essa tem cabeça fecha 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 nossa que capa linda pegou pela barriga foi ah não calma carpinha deixa ela cansar não cansou deixa ela brigar não força não senão ela me enrebenta de novo essa aí não vi cansa carpinha não tirei nem um carro de mim calma engoliu bonito ó toda vez que afunda você não presta atenção do alicate do alicate aperta o alicate aí mano sabe onde é que está você quer o alicate ou o desembuchador não o alicate que eu estou vendo aqui no aval carpa boa mano montinho de trilho hein tirou tirei a duas boa é ó é rapaz quiser comprar carpa o teu belete está morrendo ali hein morra rápido assim mano estou te falando já está boiando então não é um anzol que mata ele não é ele mesmo que morre tá aqui mano tá agarrado ah não peixe bom mano mesmo soltou boa boa pega pega peixe grande velho pega pega cuidado ô Glória falei que eu ia acertar o Lucio Percas vamos ver se nós ver ele ou é o Ciru tomara que seja o Ciru tá bom e a linha é fininha agora que eu lembrei do anzol o que que é? do Super não sei não é uma carpa será mano? é eu é não acredito é uma carpa é uma carpa é mano do céu já sabemos que a carpa tremedeira com peixe já sabemos que a carpa come peixe também uuuuh que tamanho da carpa mano olha aqui a tremedeira que eu tô mano parece nem se acostumar a pegar peixe grande essa eu vou ter que cansar ela porque ela foi de quilo mano nossa grande mesmo cê viu como é que ela levou a município se eu não tivesse ali perto eu tinha ficado sem a carretira mano que tremedeira que eu tô nela e a linha é muito fina não tem um pra saguar aqui né mano cuidado quer que eu pego o alicate? vai ter que ser cansar ela tem que cortar o vídeo aqui mas na GoPro tá mano minha perna tá tremendo hahaha é galera hein moço mostra o peixe mostra o peixe e a linha é muito fina mano muito fina e ai que que não sabe sim vai ah ah oh que é ai Cart aqui tá aqui tá bem ferrado mano do céu mano do céu mano do céu quer dizer que tá pegado eletro mano essa cart tem uns 3 kg ou outro outro de peixe Cadê ele? Mano, pra mim era o meu Lúcio Terca, velho. Porra. Não, pro Garrancha não. Brinca limpo. Brinca limpo. Ah, tá bem ferrada. Não, ferrada tá. Minha preocupação é um zol. Vai, tá aqui, cavalo. Tem que tirar a foto, hein? Eita, porra. Logo, mano. Essa vai pra foto. Assim, ó. Essa tem quilo, filho. Tem mesmo. Mano, olha aqui, Ed. Ih, ela escapava não, mano. Nossa, velho. Tamanho dessa carpa, irmão. Isso não é carpa. Eu acho que é barba. Ah, será? Você tá vendo o bigodinho dele? Ah, pois é. Não, mas a carpa também tem esse bigode. Olha a linha, mano. Eita, caralho. Tamanho da carpa? Mais de um quilo, mano, ela tem. Tira uma foto, né? Tira uma foto bacana aí, gente. Ela vai pra cá, tu. Calma, tira outra. Depois da carpa de três quilos do Neighbors, mais uma aqui. Uma carpinha. Essa vai voltar pra casa. Pra casa dela. Sim, vou soltar. Hã? É, não? Só tem dois bigodinhos. Tá, é pecado mesmo. Eu parei. Falei minhas traias. Por quê, mano? Tô brincando, mano. Tu mostra de ser que eu peguei meu peixe. Mentira. Soltou. Não foi oi gordo, não. Eu juro. Calma, tá aqui o peixe. Soltou? Não, tá aqui, ó. Hã? Juro que eu senti o peixe. É, os peixes estão todos de dieta. Os peixes são fitness. Nossa senhora. Deixa ela correr. É pequena, quer ver? Deixa ela correr. Faz esse bandeco todo, rapaz. A carpa é boa, mano. Olha como é que tá cortando a água. Eu tenho que tirar essa linha aqui. Posso pegar? Deixa eu agarrar. É boa? Não, não. Na massa, né? Sim, não. Botei dois artikun só. Ó, a carpa é boa. Pretona, velho. Cancela aí. Cancela aí na beirada agora. Rapaz, essa vara tá abençoada hoje, viu? Essa vara nunca pegou tanto peixe igual agora. Puxa, valeu. Você pôs só dois? Só. Olha, mano. Às vezes nós estamos enchendo uns olhos e nós estamos pegando, hein? Não, e eu coloquei dois, tipo, sem ser de lado. Ó. Tem um quilo essa carpa, tem não? Tem, tem. A carpa é boa. Eita, pega o tamanho. Vou comer carpa assada até os olhos girarem. Você pôs tipo minhoca? É. Consegue me passar o alicate, mano? Eu pego ali, eu pego ali, que tá ali do lado. Ó, eu te dou, vamos. Pegue, ó. Os bichinhos caberam, caberam a perna. Foi só assim? Só. Jura, mano? O que é isso? Mano, aqui tem peixe com fofo, mano. Boa, carpa. E aí, bora? Na hora de ir embora, mais uma carpa. Só mais um. É pequenininho. Mas foi o da despedida. Ó, veio com um brinde. Tô acredito que a massa não desmanchou, mano. Tá na chumbada ainda. Quer peixe? Senhor, quer peixe? Tchau, tchau. Tchau, tchau.